Já faz algum tempo que eu tenho me interessado por essa plataforma chamada Roblox. Tanto que eu já tô até fazendo um curso sobre como programar e criar os meus próprios joguinhos dentro dessa biblioteca tão injustiçada, assim como é a comunidade de Gacha e as suas animações. Caso vocês queiram fazer o mesmo curso que eu tô fazendo, o link vai estar aí na descrição. Então, por favor, deem uma passada lá com o meu link pra me apoiar a trazer mais vídeos assim como esse aqui pro canal. Doors é o nome de um novo mapa do Roblox, que de um dia pro outro parece que ele simplesmente explodiu em popularidade. Chega no ponto dele ficar páreo a páreo com o número de jogadores que tem, por exemplo, o Blox Fruit e o Adopt Me. Que basicamente carregam o pódio de serem os mapas mais famosos dentro dessa plataforma inteira já fazem muitos anos. Porém, dentro do Roblox, existem muitos jogos onde você nem sente mais que tá jogando o mesmo jogo. Que você acabou de simplesmente trocar de mapa dentro do site. Porque os mapas vão disso aqui, pra isso daqui. E bem, hoje eu quero tentar desvendar junto contigo mais uma das histórias incríveis que eu acabei esbarrando vagando dentro dessa plataforma. Enquanto eu estudava um pouco mais a fundo esse lugar que pode ser tão incrível quanto fascinante. Vocês só não faziam a mínima ideia disso ainda. Bom, a premissa do game não chega a ser algo tão complicado quanto parece. Pelo menos, não como esses gráficos daqui. Olha que coisa absurda. Mas basicamente, estamos em um hotel na recepção, mas não tem ninguém pra nos atender. Na nossa frente, tem uma porta com o número 0001. E no local onde nós deveríamos ser atendidos, tem uma chave com o mesmo número. Nós pegamos essa chave e tentamos abrir esse cadeado gigante que tava impedindo a gente de sair daqui. Abrindo a porta, nós nos damos de cara com mais um cômodo. Apenas com algumas gavetas e uma porta seguindo uma ordem cronológica da que a gente acabou de abrir ali atrás. Abrindo ela, nós vamos parar num corredor que nos leva a descer umas escadas onde a gente encontra mais essas mobílias pra abrir. Onde na maioria delas vão ter os golds, que são quase a moeda do game. Funciona mais ou menos assim. A cada 20 ouros coletados, esses ouros são convertidos em uma Kenobi. Que essa daqui é que se torna realmente a moeda do game. As Kenobis, esse item que parece uma maçaneta, condizente com o nome do game, né? Portas, é com ela que a gente consegue comprar itens no início do jogo. Como a lanterna, que caso a luz falte, vai ser a única coisa que ilumina o caminho. Ela é que realmente nos ajuda a sair de uma enrascada, como essa daqui por exemplo. Porém, tem também o isqueiro, que não faz tanta luz quanto o objeto de mais cedo. Mas pelo menos, não deixa a gente completamente no escuro. E se batendo nas paredes pelo caminho, até encontrar a próxima porta. Tem também as lockpicks, pra quando nós queremos sair rápido de algum cômodo e não temos a chave pra próxima porta. E claro, por último, as nossas queridas vitaminas. Que além de curar bastante da nossa barrinha de vida, também nos dão um boost de velocidade. Caso a gente precise correr de alguma coisa. Bem, em busca de itens, ou qualquer outra coisa que possa ser útil mais adiante, na décima terceira porta, uma coisa estranha acontece. As luzes do local começam a piscar, a parteleira de livros cai no chão, e nós começamos a ouvir uma voz de fundo, que tá ficando cada vez, e cada vez mais alta. Até que assustados com essa entidade, nós nos escondemos dentro de um guarda-roupa, e com isso, nós conseguimos até ver de relance o que era aquela coisa que tava fazendo tanto barulho atrás da gente. Aparentemente, o nome dessa criatura é Rush. Rush é a primeira entidade que nós conhecemos aqui. A aparência dela é uma pessoa sorrindo, só que de uma forma desfigurada, descolorida e assustadora. A gente ainda vai se encontrar bastante com esse carinho ao desenrolar dessa história, mas, contanto que nós nunca deixemos ele se aproximar demais da gente, ele apenas sai quebrando todas as luzes, de todos os cômodos, até que abra a próxima porta pra gente meter o pé daqui. Nós saímos do armário assim que ele passa pela gente, já que, caso contrário, nós vamos acabar conhecendo uma outra coisa que nos empurra, se a gente ficar tempo demais escondido nos guarda-roupas. E seguimos a nossa jornada até a porta 17, onde as coisas começam a ficar mais atacadas. As luzes começam a virar uma raridade a partir daqui, e em meio ao escuro, nós conhecemos o... O Screech, que é a criatura que mais dá medo no início do game. Basicamente, ele faz um barulho no seu ouvido, e caso você não olhe pra ele a tempo, ele te assusta e leva 40 pontos de vida da sua barrinha de saúde. Mas vai contar pro pobre do Tyke, que tava agachadinho no canto da parede, morrendo de medo de tomar mais outro jump scary, que ele tinha que olhar bem pra cara do bicho, antes dele ser atacado, pra só assim parar de morrer toda hora, tanto no game, como quase na vida real do Tyke. Bem, conforme nós avançamos cada vez mais, os monstros vão dando mais dano, e ficando mais recorrentes, até que a gente chega na porta número 26, onde aqui, temos um puzzlezinho. As paredes, tem pinturas, e quadros bagunçados, então, nós nos arrumamos, e beleza, liberamos a próxima porta. Agora, as alucinações auditivas começam a ficar mais fortes, a gente começa a ouvir umas batidas de porta, que na moral, isso parecia muito ser bem aqui atrás de mim, quantas vezes eu não pausei o game e fui conferir se não tinha ninguém me chamando, depois de achar que o toque-toque era bem aqui comigo. E bem, seguindo no jogo, na porta número 32, mais uma vez, o game fica ainda mais atacado que antes. Olhos começam a aparecer nas paredes, e esses olhos vão nos levar ao primeiro boss do game, o Seek. Seek é o nome do primeiro pseudo-boss que nós enfrentamos, ele é uma figura meio humana, toda preta, cheio de olhos que fazem parte dele, espalhados pelo hotel, e ele também tem um olho grande, bem no centro da cabeça dele, tipo um ciclope. Tem uma cutscene, apresentando essa entidade, e nesse comedor bem aberto aqui, nós começamos uma corrida épica, enquanto toca essa música de fundo, tem gente desesperado pra fugir dele. Por muito pouco, nós vamos agachando e desviando de monstros e fogo, até que o próprio game parece nos induzir a qual caminho seguir. Alguns amigos ficam pra trás dessa correria, infelizmente. Que coisa que cai do céu, meu Deus do céu, fogo! Ok, nós estamos agora, na parte número 42. Da porta 42, na terra 49, parece que o hotel dá uma acalmada, um certo alívio pra gente respirar, ou o Rush, que aparece ainda mais pito que antes, como sempre, quebrando tudo que ele vê pela frente, a gente se tranca dentro do armário, é aquilo que de certo modo, nós até que fomos nos acostumando. A dificuldade, indo aumentando gradativamente, mas os acontecimentos, são quase os mesmos. O game ficando cada vez, e cada vez mais perturbador, mas era 84, que o boss aparece mais uma vez. E a gente corre dessa vez, tanto, mais, tanto, que agora, nós vamos parar só lá na porta número 91. O game, vai ficando tão, mas tão perturbador, que na porta 95, nós conhecemos uma, das entidades mais problemáticas, desse jogo, que quase ninguém, tá sabendo passar dela ainda. Tipo, Raught. Ambus, é o nome dessa criatura, que lembra muito o Rush, bem verde. E diferente do Rush, que só passa por nós, a gente se esconde no armário, que tá tudo certo, essa nova criatura, fica indo e voltando toda hora, até ele decidir, quando que ele vai querer, deixar a gente em paz. Mas, com a ajuda do Rick, e extrema paciência, nós conseguimos passar, para a próxima porta, a número 96. Bem, eu espero que as coisas, se acalmem um pouco agora, né? A gente acabou de passar por um boss, numa criatura nova, espero que o jogo, ao menos, dê um tempinho, para a gente respirar, né não? É o que eu tava mais nervoso. Aí, olha para baixo. É isso aí mesmo, mais uma criatura, que mata a gente, se nós só olharmos, para ela dessa vez. Olhos, é o nome da nova criatura. Literalmente, é o que ela é, um conjunto de vários olhos flutuando, que emitem uma luz roxa. Mas, por favor, por favor, só não olhem diretamente para ela, a menos que vocês queiram perder, todo o progresso, que nós tivemos até agora, na história do jogo. E bom, pelo menos, daqui até a porta número 99, a gente consegue ir, sem ter tanta dificuldade. Até que nós abrimos, a porta número 100, e, o que nós temos, é a entrada, de um bunker, talvez? Mas, na verdade, tem um símbolo indicando, que, é a saída desse lugar. Então, vamos supor, que nós queremos sair daqui, e apertar essa alavanca, que nós encontramos. É, mais um figure aparece atrás da gente, e nós já corremos direto, para o primeiro guarda-roupa, que tinha logo atrás da gente. Rola um minigamezinho, daí entra a vana, para a gente controlar, os nossos batimentos cardíacos, e entrando no lugar, de onde ele saiu, nós descobrimos, que tem uma outra espécie, de elevador aqui. Porém, ele está sem energia. Então, a gente encontra uma chave, uma mesinha ali do lado, pega essa chave, e abre uma porta, logo na entrada da porta 100, que tinha um aviso nela, dizendo que ali, era tipo uma sala de controle de energia. Nós ligamos a energia, em uma das cenas, mais agoniantes desse game. Nossa, eu lembro até agora, o medo que eu fiquei, nessa parte daqui. Meu Deus. E voltando ao elevador, com a energia ligada, é isso aqui, o que acontece. E voltando ao elevador, O FIGURY corta os cabos do nosso elevador, e nós somos lançados ao mais profundo desse lugar, com o jogo nos dando esse indício, de que vai ter parte 2. E bem, relaxa. O game pode ter acabado, mas o meu vídeo ainda não. E então, o que raios tá acontecendo, nesse lugar? Bem, eu, tenho a minha própria teoria. Pra começo de conversa, a primeira coisa que a gente tem que concordar nesse game, isso é um fato, é que ele tem no mínimo, uma leve inspiração no conceito, de backrooms. Que é resumidamente, você, acabou entrando em algum lugar, e agora sair, praticamente, não é mais uma opção. Existem vários andares diferentes nesse lugar, assim como as portas nas quais a gente vai passando, de uma a uma na história do game. E cada porta, vai dar em um novo ambiente, com criaturas, e todo tipo de monstros espalhados por esse lugar. Bom, essa, é a minha teoria número 1. Resumidamente, a gente caiu numa espécie de backrooms, e o nosso objetivo, é sobreviver, pra conseguir voltar, as nossas vidas normais. E, é exatamente o que eu tô falando, eu, e você. Já que na cutscene final do game, o avatar que aparece, é o nosso mesmo. Foi a gente, que sempre esteve jogando, como nós mesmos. E já pra teoria número 2, eu diria que a história também pode ser algo do gênero, nós estamos em um bunker, e, a gente não sabe bem, pra onde tem que ir, ou se é uma boa ideia, realmente sair desse lugar, pra começo de conversa. Vai que existem monstros lá fora, e a gente mal sabe disso ainda. A minha ideia, é basicamente, esse vídeo aqui do Renatoz. Onde ele fala, sobre o gênero da caixinha. Resumindo tudo, mais uma vez, porque o vídeo já ficou bem grande, o mundo lá fora, pode ser um mistério ainda maior, do que todo o terror, vivido aqui dentro. Então, aí vem a minha teoria, do apocalipse, conspiração nesse mundo, ou algo do gênero. Já que a gente, tá numa espécie de bunker, e pelo que me parece, vai que agora, tem até mesmo bichos, conseguindo entrar dentro desse lugar. Vai que nós, somos tipo, os últimos sobreviventes do mundo, onde outras pessoas, podem até argumentar algo como, limbo, vida após morte, ou etc. Mas eu decidi montar, minha própria teoria, e bem, é mais ou menos isso, que a gente tem por enquanto. A gente só vai ter certeza, de fato, do que realmente, tá acontecendo aqui, no capítulo 2 desse game. Que eu, com certeza, aguardo ansiosamente. Por favor, não se esqueçam, de dar uma olhadinha no curso, que eu também tô fazendo. Ele é bem baratinho, e principalmente, pela qualidade dele, e na plataforma, que ele tá, com certificado, e a possibilidade até mesmo, de parcelar ele, pra pagar bem devagarzinho. Tipo, sei lá, coisa de 14 reais por mês, e depois ele é todo seu pra sempre. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado, mas comprando com o meu link, vocês vão estar me ajudando e muito. Então é sério, você que gostou desse vídeo, só tem a ganhar comprando esse curso. Eu espero de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo, ele deu um trabalhão, e eu vou estar aqui, no mesmo lugar, te esperando, até a próxima segunda-feira. Muito, muito, obrigado por me assistir até aqui. E aí 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 Tchau.